Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal brincando e aprendendo com Liz estamos apresentando mais um hashtag seriado então se você gostar não esqueça de nos deixar o seu joinha se ainda não está escrito aproveite agora para se inscrever e ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos então vamos lá bom para fazermos o molde dessa jaqueta nós vamos precisar de uma folha de papel sulfite tamanho a quatro você vai cortar um pedaço de 11 centímetros por 22 centímetros para fazermos o corpo da nossa jaqueta teremos um papel com 11 centímetros de largura por 22 centímetros por 22 centímetros por 22 centímetros de e meio de altura vamos recortar porque não nos interessa o resto do papel por enquanto o resto do papel vamos reservar para as demais partes da nossa jaqueta o resto do papel vamos reservar para as demais partes da nossa jaqueta então vamos começar fazendo as seguintes marcações três e meio sete e meio nove e meio 11 e 12 e 15 e 17 e meio essas mesmas marcações você vai fazer do lado de cá certo liga os pontos com linhas horizontais liga os pontos com linhas horizontais e aí e aí e pronto vamos apagar esses números aqui Tá? Deve ficar assim o nosso papel. Aqui na base, você vai fazer a nossa primeira marcação de quatro centímetros e meio. E nessa primeira linha, você vai marcar quatro centímetros. Deve ligar esse daqui com esse aqui. Nessa linha próxima, vai marcar cinco centímetros. Então, aqui, já vai começar fazendo uma curva. Na próxima, a gente vai marcar quatro centímetros. Para fazermos a cava do braço. Quatro e meio nesta aqui. E nesta aqui, vamos marcar seis centímetros e meio. A cava do braço já tá pronta. Nesta aqui, a gente vai marcar sete centímetros. E vamos ligar essa ponta até aqui. Aqui, vamos marcar seis centímetros e seis centímetros redondo. E vamos ligar esse pontinho a esse aqui. Nesta linha que você acabou de fazer, você vai marcar três centímetros. Ou seja, o meio. E daqui, você vai ligar até a linha, até aqui. Pode ser uma reta mesmo. Certo? Vai ficar assim. Agora, vamos fazer a cava do pescoço. Nesta linha aqui, você vai marcar mais ou menos o meio do seu um centímetro. Vai marcar um centímetro aqui. E um centímetro aqui. E vai fazer um balãozinho. E o colarinho do pescoço está pronto. Agora, vamos fazer aquela partezinha que reveste a parte interna da nossa parte da frente. Nesse pontinho aqui que você acabou de fazer, você vai ligar a esse aqui. Pode ser uma reta também. Assim. Certo? E o corpo da nossa jaqueta já está pronto. Vamos recortar. Aqui é o nosso ombro. Eu vou marcar somente para a gente lembrar onde está o nosso ombro. Certo? Ó, as cavas devem bater certinho. Tá? Então, aqui está. Essa partezinha daqui, você vai fazer duas vezes. Certo? Lado direito, lado esquerdo. Que é a parte que reveste a parte de dentro da jaqueta. Então, você pode fazer aqui, ó. E desenhar novamente. Tá? Que é o que a gente vai fazer agora, com o restinho de papel que sobrou. Então, esse pedacinho aqui, ó. Não vai dar. Mas aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar uma cortada boa aqui. E vamos desenhar esse pedaço aqui. Essa é a parte interna. Da nossa jaqueta. Vamos recortar. Pronto. Ela deve ficar assim dentro da jaqueta. Certo? Deve ter lado direito e lado esquerdo. Então, essa aqui é uma parte que a gente também vai fazer duas vezes. Para a manga, a gente vai dividir isso aqui no meio. E vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar no comprimento. Vamos marcar três centímetros e meio. Três e meio de largura. Vamos marcar logo a largura. Três e meio por onze centímetros e meio de comprimento. Onze e meio. Onze e meio. Vamos passar a nossa linha aqui. Três e meio por onze e meio. Aqui em cima, a gente vai reduzir em um centímetro e meio. E aqui, a gente vai poupar meio centímetro e fazer isso aqui. Aqui no punho, a gente vai reduzir em meio centímetro. Porque ela não vai ser uma manga muito apertada. Então, vai ficar em três centímetros. Vamos ligar esse pontinho a isso aqui. E a manga está pronta. Assim como a calça bucate, ela também tem uns enfeitezinhos, certo? Então, aqui, ó. Desse ladinho aqui, você vai marcar três centímetros de baixo pra cima. E daqui de cima pra baixo, você vai marcar quatro centímetros e meio. Certo? Do outro lado, você vai marcar quatro centímetros e meio e mais ou menos cinco centímetros. Quatro centímetros e meio. Dá um intervalo de dois centímetros aqui, que já tá de bom tamanho. Eu acho que é o intervalo que a gente tem aqui, de dois centímetros e meio. Então, aqui, você marca dois e meio também. Vai dar mais ou menos aqui. E você vai abrir a sua manga e vai passar as retas assim. Só lembrando que isso é uma costura de enfeite pra combinar com a calça bucate que estamos costurando. Ou que já costuramos no outro vídeo. Aí, essas costuras aqui, esses desenhos de costura na manga, vai combinar com aqueles desenhos de costura na calça do Ryan. Então, a manga tá feita. Pra fazer a gola, vamos usar o resto do papel. Tá? Vamos dobrar no meio. Assim não. Vamos dobrar assim. Certo. Vamos marcar três centímetros e meio de um lado e dois e meio do outro. Ela vai ficar assim. Três. Dois e meio. Ela toda vai medir seis centímetros. Vai ser mais ou menos até aqui. Vamos marcar seis de largura da nossa gola. E nessa linha que a gente acabou de desenhar, marcar os dois e meio da gola. Então, ela vai ficar assim, ó. Aqui nessa partezinha de baixo, você vai marcar um centímetro. E juntar as pontinhas aqui, porque ela é uma gola bem pontuda. E nossa gola está pronta. Aqui está a nossa gola. Como ela é forrada, será duas vezes. A manga, duas vezes. O corpo aqui tem a metade da jaqueta, duas vezes. Aqui é a parte da frente. E aqui é o verso. E aqui é a parte interna da jaqueta. Certo? Quem não quiser ter esse trabalho todinho, o nosso molde vai estar disponível aqui em arquivo PDF, pra você baixar e imprimir. Aqui a gente tem a manga, tá vendo? Temos a gola. Aqui, ó. Manga. Gola. Temos o corpo da nossa jaqueta, que está ao contrário. Vou colocar assim, ó. O corpo da nossa jaqueta. Certo? Ao outro lado. Temos aqui a parte interna da nossa jaqueta, que também está ao contrário. E ainda vamos precisar de dois pedacinhos para o punho, certo? Com três centímetros de largura, pela largura da manga, certo? A manga mede o quê? Mede seis, então, o punho deve medir sete centímetros aqui, ó. Sete de comprimento por três centímetros de largura, certo? Deixa eu colocar aqui, que é o que faltou anotar. Ele mede sete centímetros por três centímetros, certo? São dois pedaços, que é um pra cada manga. E vamos para o nosso próximo passo, que é costurar essa jaqueta. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido brincando e aprendendo com Liz. Aguardamos as suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Um beijão para todos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!